Parabéns à senhora pela Agueia Poriarkova, não só pelos 100 anos de vida, mas também por ter derrotado a Covid-19. A Moscovita teve alta hospitalar no dia em que cumpre um século de existência. Uma história com final feliz e de motivação para uma Rússia bastante afetada pela pandemia. Apesar de um certo número de complicações no seu sistema cardiovascular, ela demonstrou ser uma avó rija. Não precisou de ir para os cuidados intensivos, esteve o tempo todo na enfermaria e recebeu o tratamento habitual, anti-inflamatórios e anti-coagulantes. A viúva de um combatente da Segunda Guerra Mundial contraiu o vírus a partir de um outro doente num hospital quando fazia um tratamento de rotina. A Rússia contabiliza mais de 250 mil casos de coronavírus e é o segundo país do mundo mais afetado depois dos Estados Unidos em termos de infecções.